A decisão de ontem do STF demonstra que o judiciário sentiu o peso das denúncias divulgadas pela mídia nos últimos meses sobre ilegalidades cometidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. A opinião é do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Foram três votos contrários e sete a favor de que réus delatados têm o direito de falar após os réus delatores em um mesmo processo, como determina o direito à ampla defesa. Aprovada no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, a tese que acaba de beneficiar o ex-presidente da Petrobras, Aldemar Bendini, e o ex-diretor da estatal, Márcio de Almeida Ferreira, pode levar à anulidade de várias sentenças já proferidas no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, explicou que o STF deve decidir como será a aplicação da tese Uma das possibilidades previstas pelo Código Processual Penal é a do princípio do prejuízo, aplicado individualmente a cada caso. Neste caso, que se trata de uma questão de ordem pública, porque o fato de a defesa não falar por último ou, deixe-me falar junto com os delatores, prejudica sensivelmente a ampla defesa e o julgamento justo e até interfere sob o princípio da presunção de inocência, você dizer que aí tem que demonstrar prejuízo é um cinismo. Aragão citou ainda uma outra possibilidade debatida no Supremo, que impediria o pedido de anulação de sentenças já proferidas, mesmo em casos em que os réus foram prejudicados, valendo a tese somente para novos julgamentos. Isso presume que haveria uma preclusão, ou seja, um encerramento da questão, uma vez que ela não foi alegada. Em matéria de direito público, é muito difícil a gente falar em preclusão, porque se é uma nulidade absoluta, ela não preclui. Significa que é um assunto que você pode levantar a qualquer hora do processo. Após a decisão de ontem no Supremo, há a expectativa agora para análise de pedidos encaminhados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela anulação de sentenças em processos nos quais ele é réu. O do apartamento triplex do Guarujá, pelo qual ele já cumpre pena em Curitiba. E o do sítio de Atibaia, cuja sentença já foi proferida, mas que ainda tramita em segunda instância. Para Eugênio Aragão, em apenas um dos casos, a nova tese pode ser aplicada. A prevalecer essa ideia da preclusão, teremos a não incidência desse julgado sobre o triplex, mas teremos sua incidência sobre o caso do sítio de Atibaia. Ou seja, esse caso do sítio, com grande probabilidade, eu diria quase certeza, ele volta à posição das alegações finais. Significa que a sentença condenatória será anulada. Para o ministro, a decisão do STF demonstra que o judiciário sentiu o peso das denúncias divulgadas pela mídia nos últimos meses de ilegalidades cometidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público Federal na condução dos processos da Lava Jato. Se antes havia um empenho muito grande de evitar discussão de questões que pudessem atrapalhar a sacrossanta Operação Lava Jato, agora que essa sacralidade dela caiu por terra, já não há mais esse empenho, já não há mais, me parece, por parte dos ministros esse bloqueio. Então eles estão se sentindo mais à vontade. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.